Olá, gente. Boa noite. Venho com mais uma receita, tá? Agora com sabão em barra de coco, tá bom? Vou levar para derreter e já estou voltando. Bom, gente, já estou de volta. Já estou fazendo tudo rapidinho. Aqui já estão dois litros de óleo, tá? Aqui está a soda derretida, 280 de soda. E eu vou colocar e mexer. Dá uma mexidinha. Por quê? Tem que colocar rapidamente a mistura que traz para mim, filho, que minha filha vai trazer agora, porque senão não dá ponto no sabão. Derrama aqui. Cuidado que tem um furinho aqui e vira de lado. Vai. Vocês vão ver que tem uns pedacinhos. Dá uma raspadinha para mim. Para eu mexer aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí eu derreti duas barras dessa bola IP de coco em um litro d'água e vou colocar a glicerina você pega a glicerina pra mim? eumerdei mais forte eu tento Só um momento, gente De volta, gente Ó, vou colocar um pouco de glicerina, tá? Quase 100ml E vou bater agora com a batedeira Como sempre, né? Pra dar uma firmeza mais rápida Bom, gente, terminei Tá? 8 minutos, mais ou menos, na batedeira Esse aqui a gente tem que Nunca deixar engrossar muito, não Vamos ver se nessa forma que eu vou colocar Vai ficar boa Se não, eu transfiro pra outra Eu peguei a forma grande Porque eu achei a quantidade Um pouco Então vamos colocar Na bandeja Obrigada Não vai ficar baixinho, não Então esse é o sabão de coco Com óleo e soda E glicerinado, tá, gente? Vou ter a glicerina Pra não afetar nossas mãos Vou ver se eu me lembro agora De todas as vezes que tá fazendo Colocar a glicerina pra poder Dão a melhor qualidade A receita, tá? Então vamos esperar ele Secar Desenformar E ir pra galera Não é mesmo? Se Deus quiser Já deu certo Um beijo Olá, gente Vamos ver agora o resultado O nosso sabão em barra Com sabão de coco Eu coloquei duas barras desse sabão aqui Com um litro d'água Olha como ficou Ele ainda não está totalmente seco Gente, vocês sabem que eu sou ansiosa, né? Ele demora um pouquinho Pra secar Já tem dois Dois dias já Mas aqui, ó Do lado já tá solto Creio eu que E por baixo também Já parti Fiz, tipo Barrinhas Tá? Então Vamos ver Vamos ver Vamos ver se ele vai soltar Ele vai ficar preso Agora é a hora da verdade, né? Então vamos nessa Gente, um pouquinho Parece que tá um pouquinho preso Esse ladinho aqui ficou preso Como eu disse Ainda não havia terminado de secar, ó Só essas três barrinhas não saíram Ele demora mesmo Porém ele vai sair Ó aqui, ó Gente, não tá com cheiro de óleo Mas também não tá com aquele cheiro de coco Não Não com sabão de coco Agora tem que esperar o tempo dele De cura Né? Que eu sou apressada, né? Vocês já sabem Corto torto Corto torto Corto torto Então a gente Vai esperar o tempo de cura dele Mas que ele ficou bom Ficou Ó Ó Aí aqui a gente acerta, né? Eu sempre faço isso Vocês sabem, ó E essas pontinhas aqui eu separo Porque eu faço o sabão Então ele ainda tá úmido Ele tá duro, ó Tá? Só que ele ainda tinha que secar mais Ele demora mais Não é como aquele que a gente bota sabão em pó Porque não foi colocado nada Aqui só tem a base E esse Um litro de água Com dois sabões ali derretidos Tá, gente? Eu Achei que ficou Bom E é uma E assim Sabão simples Porque eu tô com pedido só de sabão simples Muito sabão De coco Que tão me pedindo pra fazer Sabão líquido de coco Sabão em barra de coco Eu vou refazer Não sei Quem me acompanha desde o Do princípio Eu vou refazer Aquele meu sabão Que eu fiz Sabão de coco pra vender Eu vou refazer Eu reformulei Ele, tá? Eu vou refazer Ó As barrinhas Como é que tão bonitinhas Só deixar secar Gente Não tem nenhum Tipo de problema No sabão Tá? É que eu sou É... Ansiosa mesmo E gosto de tirar antes Não é tirar antes Entendeu? Porque Às vezes falta espaço Falta espaço Falta espaço Quando eu tenho Encomenda grande De barras Mercadinho ali Aqui perto de casa Eu tenho Um mercadinho Aí ela me faz Aí ela me leva quase todas as barras Mas se não Mas se não Fica aqui E eu não tenho espaço Em casa, né? Aí como é que fica o negócio? O negócio fica difícil Né? Fica difícil o negócio Ó, tá vendo? As barrinhas Então não tem nada É ruim Só Só mesmo Deveria ter deixado secar Um pouquinho mais E é mais um sabão Tipo de sabão É... Em conta Porque É o que tem Me pedido É assim É uma contradição Porque Eu faço É... Com pouca Poucos ingredientes Aí Me coloco Na descrição Abaixo Você pode colocar Pra mim Com seis litros Vai entender Então a gente tem que Atender A um E a outro Então eu faço Agora o momento É de fazer Com pouca Mas A minha soda Tá chegando Aí eu quero ver Se vocês vão conseguir Eu vou fazer Receita Grande 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 mesmo Com Muitas barras Muitas barras Pra vocês poderem Vender Pra vocês poderem Economizar Tudo Tudo isso Tá gente? Então tá aqui O nosso sabão Ó Não tem nada De ruim Não está mole Ó Tem nada Disso não Tá? É que ele ainda Tá úmido Ainda, né? A mamãe afobada Né? Meu nome tem que ser Colocado Mamãe afobada Vai ver Que é por isso Que meus filhos Nasceram tudo De seis Sete Meses Porque Tudo meu Assim Ansioso Meus filhos Não nasceram Nenhum dele Nasceu de nove Meses Não, gente Seis De sete E de oito Foi tudo assim Os que viveram Né? Então Tá aqui Deram Dezessinco Nove Treze Dezoito Barras Tá gente? Espero que vocês tenham gostado Tá? Do nosso sabão Em barra Com Sabão de coco E pê Beijos Pra vocês Tá? Depois eu deixo Palavras do senhor Sementes do senhor Pra vocês Tá bom? Eu preciso deixar Tá? É E se eu desaparecer É que meu papaizinho Voltou a adoecer Voltou A ficar meio Ladoizinho Então a gente está dando Atençãozinha a ele Mas não vou deixar vocês não Tá? Pode deixar Eu amo vocês Tchau 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 Obrigado.